Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o nosso cultivo de melão, melão caipira eu estou aqui no meio do meu arrozal, eu já trouxe vídeo do arroz aqui para vocês no canal e a gente vai mostrar o cultivo dos melões, melão caipira ele é diferente daquele que é comercializado, mas ele é muito gostoso gente, você sente o cheiro do melão maduro quando você inicia na roça se está chegando próximo da roça, você já vê que tem o melão maduro por causa do cheiro que é maravilhoso o cheiro do melão e a gente planta no meio do arroz porque é uma das culturas que dá super certo ele faz um casamento perfeito, não só o melão, pepino, melancia tudo quanto essas coisas dão muito bem no meio do arrozal são plantas companheiras e dão super certo claro que você não pode plantar junto, você escolhe um lugar para você plantar melão outra leira para você plantar melancia, pepino, não planta junto assim tipo melão, pepino, melancia, tudo junto não planta porque eles brigam entre si, as famílias das curcubitáceas brigam mas toda a família curcubitácea dá muito certo com o arroz claro que abóbora também dá, mas a gente não planta porque abóbora faz uma ramada muito grande e te atrapalha como a gente, o seu Raul aqui, quando vocês viram no início do plantio desse arroz aqui e vocês viram que o seu Raul fez aqueles lerão porque aqui é essa terrena que não conhece fogo a gente fez aqueles lerão, lembra, no início aqui, né quando a gente gravou o vídeo plantando o arrozal então nesse lerão a gente plantou os melão, plantou melancia, plantou pepino e eu vou mostrar para vocês como que está o melão que deu uma produção muito boa olha, os lerão que a gente falou, está aqui, quase não dá para ver deixa eu ir mais aqui para mostrar para vocês que aqui era o milho antes, né aí o seu Raul cortou as canas deixa eu virar aqui o celular que aí dá para vocês verem ó, está vendo? então tem essa palhada morta aqui, ó e aqui a gente plantou os pés de melão esse aqui a gente chama de melão neve ele está novo ainda, os pés pequenos e esse daqui, alguns chamam de melão abóbora que é esse aqui, ó mas ele não é bem aquele, olha ele está bonito, né esse aqui está verde, ó ali verde e esse daqui, ó é o que já está passando da hora a gente já perdeu de aproveitar ele ó, ele já apodreceu olha que dó perdimos esse aqui, ó ai, tem um pão de formiga aqui, ó então a é, no sítio às vezes nem tudo a gente consegue aproveitar porque você não vem todo dia aqui, né e ele madura muito rápido mas ele dá uns melão enorme, gente olha o tamanho, ó está maduro, então tem que sempre estar atento para você não perder eles deixa eu ver se ali tem mais uma durando ó vários melões aqui, ó ele é novo ainda ele vai, vai produzir bastante esse aqui dá para colher quando está, ah não, já está estragado por causa da chuva mas eu vou levar para tirar a semente ó então pessoal, era isso espero que vocês tenham gostado de de conhecer, eu estou contra o sol aqui estou sofrendo de conhecer a nossa a nossa produção de de melão caipira, né já dei algumas dicas aí para vocês de de como cultivar ele otimizando o espaço aproveita aí o adubo daquela leirão que vocês fizeram para para limpar o terreno na hora de plantar o arroz e também aproveita o companheirismo do arroz para plantar o melão, o pepino ou a melancia segue as dicas aí que a gente já falou anteriormente e você vai fazer uma boa colheita como nós então fica inscrito aí no canal o sino ativado para o vídeo da manhã tchau tchau